E aí, a primeira noite aqui na casa, galera. Nós já vamos fazer um churrasquinho aí, mano. Matou um boi aí, vim. Já pegou um bichinho do vizinho ali. Faz ideia, velho. Deu um churrasco aqui, né? Só que essa faca tá mais cega. Eu comprei uma. Põe um pouquinho aí, mano. Põe aí, não sabe? Que bosta, velho, de piado. Nossa, que bosta. E a água quentinha. Coisa pra preguiçoso, né? Homem que é homem. Lava no gelo, rapaz. Fala com a mão aí agora. Arranca o couro. Vamos ver a churrasqueira ali, ó. Não sei que é o carneiro hoje. Eu sou gaúcho. O bagulho cheira óleo, mano. Lógico, é óleo que acende. É mesmo? É. Aqui é isso? É. Não é carvão? Não, é carvão. Mas o negócio que acende é óleo, ó. Luído de óleo. Mas essa é a ideia sua ou é de próprio? Não, é próprio. Ah. Luído, encendedores e olor. Então lá no Brasil eu posso usar um óleo de caminhão que vai acender assim? Vai, mas vai feder pra cacete. Mas aí não fede a carne? Olha a churrasqueirinha, meu irmão. Na bala, lá são uns bifão do Tom e Jerry lá, já viu? Que tesão! Calma aí, calma aí. Nossa senhora, tá pegando fogo, bicho. Se quer coisa, joga aqui na piscina, né? Se eu não vim aqui pra tocar um piano, não sou eu. Os caras já tão enjoados aqui de ver eu tocando piano. Tão quase que escondendo de mim esse piano aqui, velho. Não, não, não. Tão quase que escondendo de mim esse piano aqui. Tá bom. Ô, Isaac, que tava dançando? Corteu? Cê sabe tocar? Tocar? Não é ponheta, não. Tá batendo roupa nessa safada. Vou falar, vou falar, vai falar pra mamãe. Por um acompanhamento Acompanhe a batida Tá com a formiga na cadeira? Ah, que ideia Acompanhe a batida Travou o Nintendo Travou no piano Já viu isso? Travou no piano A reação dos gringos vendo eu dançar Mano, eu moro Falando sério? Falta de ser o hardcore que for, mas o bagulho de alho é foda É pior que pimenta É pior que pimenta Não vou passar mal, hein? Não, cara, pode comer, cara Isso é uma ambulância pra mim, pelo amor de Deus Já pode ir ligando já, entendeu? Pode comer, cara Ele tá zoando Ele tem uma gordura Então é melhor a gente comer? Não, é melhor a gente comer Tem comida aí Apenas a pôr na boca, pelo menos Quer pinga azul? Aí, ó Nossa, aí é hardcore, hein? Come, pode comer Nossa, que isso, cara Não dá, gente, ó Mas me desculpa, mas não dá Não dá Olha as ideias japonesas Eu vizendo que a gente tava zoando, cara Não, é verdade Não tem nada no mundo que eu detesto mais que alho Até quando a minha mãe tava fazendo comida pra mim Quando eu era criança Ela tirava Ela fritava o alho Mas ela tirava Mesmo assim eu tinha uma dificuldade enorme Nossa, caralho Tchau